O Portal Esportivo conversa agora com o professor Raul Santos, que ele é o diretor de futebol da equipe do Calcaia Esporte Clube. E ele está coordenando nesta segunda-feira, nesse meu trabalho praticamente aqui no Calcaia, né, essa avaliação. A avaliação foi cancelada devido às fortes chuvas e centenas de meninos aqui no Calcaia. Fala para a gente, Raul, como é que foi essa... vocês até tentaram fazer, né, Raul, mas ficou meio complicado para a chuva, né? Pois é, Oliveira. Prazer estar falando com vocês no Portal. E a gente esclareceu com o pessoal, aos atletas que se dispôs a vir ser avaliados. Infelizmente pela condição do gramado, né, a gente não vai colocar em risco a integridade física de todos que vêm fazer essa avaliação. A gente lamenta, agradece também a compreensão de todos e aí pediu para que eles viessem retornar amanhã. Raul, vocês agendaram um outro dia para essa avaliação? Qual que é a previsão aqui? É para amanhã mesmo, né, até porque a nossa apresentação já está em cima e a gente precisa captar, né, fazer uma enxugada melhor possível para estar entregando a comissão técnica. Agora, qual é a necessidade da comissão técnica? Quantos jogadores vocês devem captar, ou tentar captar para essa base aí, para a avaliação da SLB? Não, mas depende muito da questão da qualidade do atleta que a gente tem, viu, né? A gente pode trabalhar sempre com o elenco reduzido e aquele que for nos chamando a atenção vai se integrar ao elenco profissional. Agora, quantos jogadores mais ou menos aqui? Vocês já fizeram um cálculo mais ou menos? Uns 200, 300? Em torno de quase 300 atletas. Surpreendeu vocês? Eu, particularmente, fiquei surpreso. É porque você trabalhando para os clubes aí, você tem muito moleque bom de bola aí, né, Raul? É, graças a Deus. Eu, particularmente, percebi bastante atletas sedentos, né, por ter uma oportunidade. E lá na região, não é? Lá na região a qual eu trabalhei, é diferente um pouco daqui. Não tem essa quantidade, mas vim ser próximo à capital, ser próximo a outras cidades maiores, porque a nossa região lá, a quantidade foi bem expressiva.